ó a maria vai com essa roupinha ó tá vendo sua brusinha shortinho vamos rolar ela ali ó vou buscar um negocinho e gente hoje é sexta-feira vou lá na minha mãe vou fazer as coisas lá pra cima também resolveu um monte de negócio e já limpei minha casa gente joguei água em tudo lavei a área hoje joguei água em tudo mesmo porque ó ninguém merece essa poeira e aí eu vou pegar vou lavar o nariz da maria gente tá muito seco né meu Deus do céu vou lavar o narizinho dela eu vou pegar essa seringa ó gente a minha sobrinha ela tem um canal no youtube tá toda vez que começa um vlog eu esqueço de falar no canal dela mas vamos lá é Beatriz normal Gabriele com dois L e um Y mas vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês ir lá conhecer o canal dela é o canal de criança gente ela grava lá bastante live sabe amiguinha dela e eu tô puxando a orelha dela pra ela gravar vlog o celular dela é muito bom gente pra gravar vlog muito bom mesmo e ela tá gravando um hoje vamos ver se ela vai continuar vou puxar a orelha dela ui vou puxar a orelha dela ela vai embora hoje gente então que tristeza né mas vou fazer aqui ó isso aqui é a seringa eu coloco isso aqui para limpar o nariz da maria e é bom vocês fazer isso no sim filho de vocês até na gente mesmo fazer inalação eu até mostrei na live de ontem de quinta a Bia fazer inalação perguntaram o que tinha acontecido não aconteceu nada gente é inalação qualquer um pode fazer em tempo de seca qualquer um mesmo para hidratar a garganta, nariz tudo porque é difícil que você seca né então ó já lavei tudo meu pano tá aqui limpinho tá secando ó tudo limpinho a área lavei com sabão em pó estreguei mesmo hoje ó aqui também gente ó joguei água mas já secou tudo ó ó lá na rua tá molhado bingo tá ali joguei água no carro também ó mas né ó as cadeiras tá tudo em cima gente porque eu limpei a casa tá mas vou descer ela ó minha sobrinha começou um vlog aqui ó vamos ver se ela vai continuar já limpei polvo 10 minutos peraí agora eu vou catar quer ver mas onde sai que enfiei aqui aquele negocinho gente de tirar tirar tatuzinha ele puxa vamos ver né gente ajuda muito isso aqui vocês pensam que não mas olha aqui ajuda bastante ó tira bastante coisinha do nariz tá agora eu vou lavar né a Bia tá gravando quero ver só se a menina terminar esse vlog eu vou lavar né o negocinho ó agora vou tomar banho da banha Maria vocês vão ver só lá em cima agora tô com a pressa da bexiga gente ó que dor da bexiga apertei meu dedo tô colocando carrinho ali mas não vai dar não toda vez que vou tirar é um sacrifício ó aí ele tá assim com as rodas com poeira não montei ele aqui dentro tô montando ele lá fora pra me sair deixar tudo arrumado que é só sair depois e ficar esquecendo as coisas ó tá aqui eu tenho que lavar ele porque ele tá muito sujo por causa da poeira então não compensa eu lavar agora não vou lavar assim esperar chover umedecer o ar apagar poeira né mas depois eu lavar o carrinho que agora não dá mesmo se eu lavar é perco de tempo igual a janela gente lavei ó e sujou tudo de novo perco de tempo mesmo por mais que quer deixar limpo ainda não consegue é uma coisa mesmo viu agora ai gente espera aí vocês não tem que ficar aqui blog é assim gente improvisando tudo sabe remelejo pra cá pra lá então vou fechar o quarto vou achar os shorts pra Bia porque ela vai lá em cima né ela pega a boa roupa dela já gente cheguei aqui no centro sou como cansadíssima gente pensa na poeira meu deus ela pegou uns 3k no caminho teve uma hora que nasceu correndo né por causa da poeira o medo da risada a Bia a Bia tá gravando o vídeo vou deixar o link do canal dela aqui embaixo tá gente não é publicidade tá como se diz né aquela minha sobrinha gente então vou ajudar ela mas tem que se dedicar tá Bia tem um celular bom desse gente olha como é bom o celular dela bom ó tá aqui em cima Maria tá aqui cadê Maria tá limpando o nariz ou Maria? tá limpando a nariz ou Maria? tadinha agora nem vai gente olha a divulgação gente da loja tô aqui ó tá assim o Bia será que ele dentro tem ar condicionado? sim então gente tô quase chegando na farmácia gente olha a loja de coisas que lindas gente olha que lindo tem vergonha de filmar gente com o celular é bem mais fácil gravar do que uma câmera sabe por que? porque depende do lugar que onde senta a pessoa não gosta fala nossa por que que tá filmando uma câmera né? aí o celular da minha sobrinha é bem mais fácil ela gravar nos lugares aí ó onde eu não gravar vocês vão lá no canal dela e vê vídeo né de lugares que eu não gravei tá é tipo na farmácia você só vai querer gravar né mas vai lá ver tá tá chegando ó estamos longe eu prefiro eu prefiro assim a câmera vó já vou indo aham eu vou lá na minha mãe ela vai em tamanho eu vou deu avó ó vovó bisavó né vó eu vou ir tá vendo vai me ver de bom ser viu manda um beijo pra Tia Nenna pra mim tá eu mando pode deixar vai lá em casa hein eu vou esperar a senhora lá não é Maria vai lá minha casa é mais perto que a casa da tua mãe é agora minha casa não é parte você mudou de lá? não tá ali mesmo não é ali mesmo? só que a minha parte está aí né ela vai perto de mim é porque não é parte da tua mãe a gente fica cansada e a mãe vai mudar ainda vó vai mudar lá ou pra casa da Vilita agora? ah você vai mudar pra casa da Vilita? não a minha mãe a tua mãe é lá no dia de esperança lá pra cima ah então vai ficar mais difícil lá mais difícil mais difícil é ela vai mudar? vai pra cá? vou lá pra casa da Vilita então tem que vir porque lá vai ficar mais difícil lá você vai mudar? é 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 E o Chico, daí ele estraga do seu árvore, se deixar na reta dele. Não, então é isso mesmo. É Daninha. Daninha, fala do céu, mas derruba a casa, ó. Mas graças a Deus, hein? Saúde. Saúde. Tem saúde. Muita saúde. É bom, é porque ele tem arteiro, mas ele tem saúde. É verdade. Mas ele tá bem. Tá bem, graças a Deus. Ela tá bem, também. Sei, sei. Ela tá melhor. Mas eu vou lá, vó. Tá. Tá. Peguei perto da igreja, né, Bia? A Bia tá gravando pro canal dela, gente. Vai lá, vê no canal dela. Conhecer lá. Ah, Deus, eu trai a turma outra casa, Bia. Também te deixar ali, claro. Tem que pedir o tração da mãe, não é verdade? A gente não perde a igreja, gente, ó. Tem aquele caminho inteiro pra não andar. A Bia já amagreceu 100 gramas, gente. De onde pra hoje, né, Bia? Tá andando. Também, né, dona? Não para. Não, é ruim ficar dentro de casa. Só dentro de casa. Deus me livre, gente. Ninguém merece. Ó, tá gravando, ó. Celular. É, essa é a religião, né? É a religião da Bantina também. Gente, tá feio no mercado. Tá feio no mercado, ó. Deixa eu ver, tá beijo. E aí? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar. Ó. É o labirinto, né? É, deixa eu ver. O que que faz com isso daqui na areia? Você pegou só pelo olho, né? Só saiu, só saiu. Um gosto de gordura. O que? Tá. Tem mais? Hum? Tem mais? Mais o que? Come-se aí, bolinha. Não, gente. Nem caso eu mostro. Tem mais? Tem mais? Acho que tem mais um aqui. Tá feio. Hum? Legal. Que legal. Gente, pessoal, peraí. Bia, se eu for pra mim? Se eu for. Peraí, só um minutinho. É inscrito. Tá bom? Gente, eu vou amarrar a sacolinha aqui. Eu vou embora agora, né, Bia? Uhum. Ai, se eu for pra banal. Eu tenho um vozeozinho, Maria. Ah, tá com você, né? Pra banal. Só esqueceu? É, mas... Ali na que cana da frente tem, ó. Aquela ali, ó. Tem, mas só que... Não precisa ficar tão ruim. Acho que passa. Meu pai, acho que já acordou. Cheguei em casa, povo. Passei no mercado. Ó, comprei esse bolachinho de mel. Cubei pão de mel. Pãozinho bisnaga. Pessoa barba, bis, ó. Alho, leite. Papel higiênico. E se veja aqui, ó. Aí, filha, cuidado. Aí, no lugar do tablet da Maria, filha. Eu peguei, ó. Quer ver? Essa boneca aqui, ó. Essa bonequinha pra ela. Não é que bonitinha? Pega essa roupinha. Tá vendo? Aí vem esse negocinho que vem na caixa, ó. Aí... Gente, na loja não tinha muita opção de brinquedo, sabe? Nossa. Aí eu peguei esse aqui. Cadê? Esse carregador que eu tava precisando, ó. 20 reais. Ainda ficou 8 reais em avião. Não é, Maria? Não é, Maria? E esse patinho também vem junto com... Com... Com a boneca, sabe? E veio uma panelinha também, aqui, ó. E a Maria pegou esse aqui no mercado hoje também. Ó. Tá vendo? Essa boneca, gente, como eu sei pra vocês, esse patinho e essa panela, é do tabletinho. 100 reais que eu tinha na loja. Por isso que eu comprei, tá? E esse aqui ela usou no mercado. Esse aqui ela já tinha. Mas é isso, gente. Esse é o vlog. Que... Eu vou fazer vitamina pra Maria. É... É isso. Pra minha mãe almoçar. Voltei de novo. E se tem gente que me pergunta aqui, eu vou falar no final de vídeo, que se eu tenho o número da dona Rúbia. Me passa, Rafa. Se eu converso com ela. Eu não tenho, gente. Eu tenho que eu queria mesmo. Tem uma amiga que tem, mas eu fico com vergonha de pedir, sabe? Né? Mas... Tanta coisa pra fazer, ela vai ficar respondendo no WhatsApp, né? Gente, vamos ajudar os quatro canais que eu tenho parceria. Que é da Maísa Panam, Maira Macedo, da Receita da Flávia, canal Jani e Lelê. Os links estão todos aqui pra vocês. Estar e conhecer. Deixa o like nos vídeos delas. Comenta que vieram por mim. Vamos ajudar a Receita da Flávia a bater sem inscrito. E a Maísa Panam, tá bom? E as outras também, né? Conseguir seu objetivo. Tchau.